Praia do pepino, Leblon, Ipanema, Rua do Copacabana, é aonde eu aprendi Ei, vamo lá galera, 1, 2, 3, 4, Barra da Tijuca, Recreio, Prainha e Grumarim, Grumarim E a lagoa, é aonde eu também vim Andar de bicicleta pra pegar o cineminha no barra shopping Ou no fashion mall Pegando onda, depois da aulinha, que bom estar Na praia Obrigado Brasil, graças a você eu sou quem eu sou, quem eu sou Obrigado Brasil Vestidos de branco com lindos desejos pra ir manjar É reveillon na copa, cabana Todo mundo feliz E em nenhum lugar do mundo tem gente Mais bonita que eu vejo o posto nove Lá mora Minha garota de Ipanema Pão de açúcar Obrigado Brasil, graças a você eu sou quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou Obrigado Brasil Obrigado Brasil, graças a você eu sou quem eu sou Obrigado Brasil, valeu Brasil Obrigado Brasil, graças a você eu sou quem eu sou Obrigado Brasil, valeu Tudo legal Brasil, tudo bem, tudo bem, tudo bom